Olá, crianças com mais de 6 anos precisam de bilhete, mãos dadas com elas e boa viagem. Olá, crianças de 6 anos precisam de bilhete, abençam suas mãos e tenham uma boa viagem. Olá, crianças de 6 anos precisam de bilhete. Olá, crianças de 6 anos precisam de bilhete. Próxima estação, Campo Limpo, desembark pelo lado direito do trem. Olá, crianças de 6 anos precisam de bilhete. Olá, crianças de 6 anos precisam de bilhete. Olá, crianças de 8 anos precisam de bilhete. A CIDADE NO BRASIL 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 Deu falha no vídeo, mas já voltou. Próxima estação, Vila das Belezas, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Campo Listo, desembarque pelo lado direito do trem. Próxima estação, Vila das Belezas, desembarque pelo lado direito do trem. Vila das Belezas, desembarque pelo lado direito do trem. Vila das Belezas, desembarque pelo lado direito do trem. Vila das Belezas. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?